Amora Futebol Clube. História, dedicação e futuro. Ok, João, foste jogador de Amora. Há uma particularidade que toda a gente se lembra de ti, mas como é que foi o teu percurso de Futebolista? Onde é que começaste, como é que começaste, como é que isso aconteceu? Bem, para começar, comecei no Amora, exatamente, com 12 anos. Portanto, comecei nos Iniciados, porque naquela altura, penso que seria o escalão mais baixo que existia no Amora. E daí, até ao Xénios. Portanto, passaram-se talvez desde os 12 até os 22, 23, depois fui para a Tropa. Portanto, foi talvez 11 anos que fiz um companheiro. Mais coisa, menos coisa. Não posso estar a precisar exatamente o tempo certo, mas foi isso. E depois surgiu, é lógico, quando vim da Tropa, se calhar as oportunidades não surgiram, surgiram a oportunidade de ir para outros resíduos. É lógico que sempre o Amora sempre estará e sempre foi um dos clubes que me famou e que ficou no meu coração. E como clube da minha terra, é lógico que sempre será o nosso clube, independentemente das passagens. É história que eu logo passar por aqui. É lógico que gostei de todos os que me esponham para sempre, porque deixei grandes amigos e conheci gente interessante. E sempre dei-me o melhor. E por isso, quando agora volto a essas terras... Há sempre uma boa reflexão. Há sempre aquele destino de ir àquela terra no desgaste e de ver grandes amigos. E é bonito, não estou a lembrar, por exemplo, que há uns 4 ou 5 anos que fui a Elvas e entrei num bar e uma pessoa virou-se para mim. É pá, tu não és bom, Mateus, que chegaste aqui isto já, se calhar, há 20 anos. E é bonito porque a gente veja que alguém os reconhece... Pelo trabalho que fiz. Pelo trabalho que fiz e... E pelos que foram o passeio, penso que nunca decepcionei ninguém. Nunca tive o nome hoje de ninguém. E acho que isto é o mais importante do futebol e as amizades. E como posicionar o futebol, deixares uma imagem do teu trabalho. Muito bem, tu, entretanto, estiveste aqui estes 11 anos, fostes para a tropa e depois, como já disseste, fostes passando por outros clubes. Um dos clubes onde passaste foi o rival Seixal. Exatamente. Que história é que isso traz atrás? Como é que um amorense vai jogar ao Seixal numa altura em que ainda havia rivalidade? O giro disso foi que, portanto, eu quando vim jogar novamente aqui para o Conselho, pode-se dizer assim para o Conselho, já foi na fase que eu já estava a pensar antes. O futebol, portanto, eu já tinha na altura 30, 31, se não tenho erro, 31 anos. E disse, ah, isto agora daqui para a frente é só curva descendente e tentei organizar e estabilizar a minha vida aqui, portanto, na minha terra, eu acho aqui na Amora. Isto surgiu na altura a oportunidade porque o Seixal estava a formar uma equipa e tem lá um presidente que foi também presidente do Amora, que era Vasconcelos, se vocês todos recordam. E ele falou, neste caso, para o Araújo e disse, ah pá, eu acho que o Amor Deu tem que torcer a fazer mais seus animes e não sei o que, já precisava aquilo. E eu, como não tinha, e sabe, aquele bichinho, não é, do jogar, do ser do balneário, do querer jogar, aceitei. E, para te ser sincero, não me arrependi porque fui bem aceite pelas pessoas do Seixal, e sabes que naquela altura havia aquela vergonha de Seixal, e as restam a Amora vai jogar para o Seixal, e as pessoas da Amora, é pá, como é que não podes estar a jogar no Seixal? E penso que é importante, se calhar, haver pessoas de uma terra e de outra que joguem um e outro clube, para que essas coisas se percam. Porque uma coisa é a responsabilidade dos clubes e outra coisa é as amizades que a gente queria, e eu queria grandes amizades no Seixal, e graças a Deus correu tudo bem. E depois, quando acabou essa fase do Seixal, retorcei novamente daqui e muito bem. Muito bem. Entretanto, tu tiveste essas passagens para outros clubes, qual é para ti o ponto alto da tua carreira futebolística? É lógico, o ponto alto será sempre aquele gol, o famoso gol contra o Benfica, e naquela altura poucas das pequenas equipas, das chamadas pequenas equipas, ganhavam as clubes grandes, e se calhar foi nessa fase que se calhar começou a inverter essa tendência, e se calhar foi este um dos pontos altos já. Visto à distância, tinhas a noção que um gol marcado em 1980 teria 35 anos depois ainda a repercussão que tem? Se calhar, é tal coisa como eu te disse antes, se calhar por ser um clube pequeno, e se calhar não é, e não foi muitas vezes que o Amara teve a oportunidade de ganhar ao Benfica ou ao Porto, e se calhar também não jogou muitas vezes com eles, não é? Então não lembrar se calhar que eles chegavam para a Taça de Portugal, se calhar também ficam com o Porto, e a gente sabe os resultados que foi, não é? Portanto, naquela altura foi ele, e a lógica tem que ficar na memória das pessoas porque é um acontecimento que não acontece todos os dias. Como é que era, portanto, tu nessa altura eras ainda um jovem jogador a início de sénior? Sim, foi o meu primeiro ano de sénior. Ok. Como é que era o Amara nesse final dos anos 70, portanto, quando tu saísse dos Júnior? Como é que era o Amara nessa altura? O que é que era o Amara? Era uma grande força desportiva, pelo menos aqui da zona. Eu lembro-me de jogarmos neste estádio e não havia espaço, se calhar por uma luz. Era muito lindo. Os cafés daqui da cidade cheias, as pessoas a passear na rua, era um ambiente que já não se vê aqui, se calhar, há muitos anos. Vou-te fazer esta pergunta e a primeira pessoa que eu vou fazer. Na altura, o presidente da subida e depois da primeira divisão era o Sr. Durivos Pereira, o Sr. Paixão e o Sr. Durivos, por esta ordem. Que ligação é que os atletas, neste caso o João Amadeu, tinha com estas pessoas? Que recordações é que tens delas? Eu do Durivos Pereira não tenho muitas porque acho que o apanhei, se não estou em erro, dois ou três meses, que foi na altura que eu ainda era jogador e comecei a terminar com o Planta Alcena. E ele era o presidente. Com o Fernando de Paixão, sim, e estive os três anos que estive aqui na primeira divisão. Como é que era ele enquanto presidente? Era uma pessoa aberta. Sabes que o Fernando e o vice-presidente, que era o irmão do Manuel, eram pessoas do povo e eram muito abertas e davam-se muito com as pessoas e eram acarinhados por isso. E se calhar, por serem também se calhar tão abertos, é que se calhar aconteceu coisas que se calhar não deviam ter acontecido. Mas pronto, isso faz parte da história. Não faz parte da história, não adianta estar a mexer nessas coisas. Mas pronto, foi pena uma hora ter perdido a mística que tinha, porque foi perdendo os anos que passaram. Esperamos bem que agora volte a ter alguma dessa, porque era muito importante para a região e era muito bonito. Ok. Como é que era na altura um jovem jogador com outros atletas que já tinham algum nome também no mercado e que chegaram aqui também com a primeira divisão e com a subida? Como é que era jogar com alguns desses atletas? Com os diamantinos, com os Jorge, com os Botelhos? Nessa altura era muito complicado, porque as pessoas que vinham dos miúdos, que eles chamavam de miúdos que vinham dos... Não é como agora, não é? Porque agora somos dos júneiros e integra-se com facilidade, porque as pessoas tinham outra mentalidade. Mas naquela altura, eu lembro-me de que a primeira vez que cheguei aqui tive que esperar para me equipar, tive que esperar para tomar banho, porque primeiro eram as vedetas, as chamadas vedetas, não é? E era uma mística diferente e que se foi perdendo também com os tempos e ainda bem, porque não tem lógica, que sejaste tratado de uma maneira diferente só porque és mais novo que os outros. Quando chegaste aqui dentro a este balneário, quem é que era a estrela do balneário? Tens ideia? Nessa altura ao mar, eu tinha um plantel muito rico em vedetas. Em vedetas em traspostas. Claro. Em vedetas, vedetas não estava para o meu amor. Mas para a realidade o meu amor eram jogadores importantes. Eu lembro-me, por exemplo, do Jorge Silva, do José Luís, do Salvador Zermalve, que para mim foi um dos melhores jogadores com quem eu cheguei aqui. Que era um jogador famoso. E, bem, se eu entro no Betelho, no Tom Vaz, no Tom Albeu... Tentos jogadores com uma qualidade acima da meta. Com esses colegas de balneário ao fim ao cabo ficaram amizados ou foram colegas de balneário só? Alguns. Alguns. Quer dizer, também não foram muito porque, portanto, as nossas vidas também foram... Foram-se cruzando. Foram-se separando. Não vim cruzando, mas separando. E eu lembro-me que, se calhar desses todos, vi por se calhar o Rebelo duas ou três vezes, o Vaz. Tive um ano... Ele teve um restaurante em Estúbal e teve um ano lá a começar com o Jaime, assim, com uns colegas antigos. Mas o resto do pessoal foi-se perdendo. Os eram o Fael, essas coisas assim. Agora, alguns deles estamos a recuperar e a reencontrar no Facebook... Claro. Sim, sim, sim. Que é um... Fantástico. Que é o que está agora na moda e é giro a gente recordar os tempos e os anos que passavam que nunca mais ninguém... Os recupera dessa entrada. Porque também, repara, naquela altura estes jogadores também já estavam na idade de atender para o fim da carreira. Exatamente. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.